Respondeu muito amavelmente, Luís Cabrão, portou a causa, acabo o dia a chorar. E eu, ontem como hoje, acho que é melhor ler do que não ler, e acho axiomaticamente, nem vou discutir isso. Quer dizer, publicado, não sei o que a gente pode falar dos romances publicados pela Doutora Gunaíntia, que é uma história que acabou no Brasil, mas de extrema qualidade. E olha, o grande poder, dizer que é o quarto poder, não sei se é o quarto, é o poder da comunicação social, para o bem e para o mal. Fui eu, tão eu, eu como costumecei. Combati por uma bandeira que fomei como minha, mesmo incapaz de assentir. E isto que nós vemos na Europa, mas nos Estados Unidos, temos uma caricatura neste processo. As pessoas vão sistematicamente ser bombardeadas com um estilo de vida que nunca vão poder alcançar, e que a única forma de poderem alcançar é através de crédito. O José Santos é uma dessas coisas penduradas, que vai atraindo gente que fica ali colada, e que se vai relacionando umas com as outras. Mudar tudo, porque cada um de nós influencia um grupo enorme de pessoas à nossa volta. O seu comportamento, o seu gesto, o seu pensamento, a sua palavra muda a realidade. E pronto, eu nunca acreditei em livros de autoajuda, mas este livro ajudou-me. Pelas palavras que foram ditas num crepúsculo, de uma cruz a outra cruz. Pl Saltão Estou trazendo o que é o pensamento. Hoje, eu espero que há um gelo e um espelho. Eu sempre tenho o que nos escutando. Eu sempre tenho a tira com a minha vida. Eu sempre tenho que fazer as coisas pendudes de autoajuda, mas este livro não me helpar, eu sempre tenho a tira com essa risada. Canto que eu falo no silêncio, se quiserem